Fazer boiá nessa partida, galera Eu tô muito animada pra fazer boiá, galera Ô, galera Poxa! Esse dele está em mapa, tem que ir 40 E aí, tem que ir 40, velho Tem que ir 40? Ah, tem que ir 40, tem que ir 40, né, velho E aí, tá fazendo vídeo aqui, tá fazendo vídeo Cara, mas onde você tá jogando esse vídeo? Aqui, ó Ih, não tava gravando Aqui, ó, dele e pé Tava conversando com quem? Ninguém Do dedo doido? Eu tava conversando com o meu... Não, eu tava falando, tu dá Ah, tá Do dedo doido? Do dedo suar, rapaz Ah, já me incomodou o meu, eu tava com dois dedos Então, não tem que ir, eu tava com dois dedos Ó, tá rapidão, rapidão Rapidinho Vai, doido, começa a gravar a gente mesmo Du versus... não Du versus... não Du... 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 Du, coloca aqui, squad versus du Du... Du... squad versus du? Du versus squad? Du, você quer jogar também? Vai ligar, mano? Não Opa Esqualha aqui, ó A autoformação Aí tá um negócio assim por aí Quem? Vou pegar Quem é pobre? Pra mim Pelo menos É da da doido Bora, me chame Espera aí, espera aí Me chame, Edu Vou gravar mais longe Também eu vou Falar o negócio por favor Gravar, gravar só Vou gravar lá no vídeo Vamos lá É, gravar dois dedos Ela vai aparecer Ela vai aparecer O edifício branco Com o negócio em laranja Eu vou te mandar o vídeo É móvel É, velho Ah, Dudu Eu tô jogando Du É Solo versus solo Solo versus squad, Dudu Então, você tá solo E o cara tá fazendo squad Ah, mano Era du versus squad Ah, não Eu tô vendo Pega de ida Ida, mano Eu tô jogando E aí Eu tô jogando